É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão, e o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.